Dirigir 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Filho 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 Anel 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 Baixa 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 Pimenta 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 Desculpa 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 Dar 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 Desculpa Professor 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 Talvez 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 Dirigir Dirigir Depois de Depois de Filho Filho Anel Anel Baixa Baixa Pimenta Pimenta Desculpa Desculpa Dar Dar Professor Professor Talvez Talvez Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Abrir 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 Descansar 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 Gis Difícil 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 Conversa 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Rico 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 Sentindo-me 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Eu vou Eu vou Eu vou Abrir Abrir Descansar Descansar Gis Gis Difícil Difícil Conversa Conversa Jardim zoológico Jardim zoológico Rico Rico Sentindo-me Sentindo-me Sala de aula Sala de aula Triste 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 Solgave 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 Frio 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 Cozinha 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 Flor flor mover 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 nunca 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 socorro 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 Socorro. Ausente. 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 Triste. Triste. Salgado. Salgado. Frio. Frio. Com fome. Com fome. Cozinha. Cozinha. Flor. Flor. Mover. Mover. Nunca. Nunca. Socorro. Socorro. Ausente. Ausente. Viver. 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 Peito. 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 Lindo. 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 Osso. 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 Grande. 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 Almoço. 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 Choro. 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 Corre. 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 Presente. 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 Cortar. 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 Viver. Viver. Peito. Peito. Lindo. Lindo. Osso. 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 Grande. Grande. Almoço. Almoço. Choro. Choro. Corre. 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 Presente. Presente. Cortar. Cortar. Cozinhar. 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 Toque. Toque. Toque Toque Cedo 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 Tia 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 Saltar 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 Sobrinho 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 Preencher 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 Cantares 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 Patos 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 Manter 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 Cozinhar 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 Toque Toque Cedo 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 Tia 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 Saltar 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 Sobrinho 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 Preencher 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 Cantares 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 Pato Pato Tio Pozzo Tio Dato Manter 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 Veja 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 Cavalo Palacer Cavalo 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 Pausa 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 Pegue 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 Contagem 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 Vermelho 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 Responda 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 Vermelho 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 Bolsa, 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 olho, 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 veja, veja. Cavalo, cavalo, pausa, pausa, pegue, pegue, contagem. Contagem, vermelho, vermelho, responda. Responda, bombeiro, bombeiro, bolsa, bolsa, olho, olho. 11, 11, 11. Crescer, 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 crescer. Colocar. 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 Faca. 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 Nadar. 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 Cheio. 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 Apreciar Escrever 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 Braço 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 Nuvemente 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 Onze 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 Crescer 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 Colocar Colocar Faca 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 Nadar Nadar Cheio Cheio Apreciar 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 Escrever 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 Novamente Elogio 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 Muito 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 Ventista 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 tigre 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 por 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 verifica 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 dos 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 placa 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 ler 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 joelho 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 elogio 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 muito 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 dentista 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 tigre 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 por 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 verifica 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 dos dos placa placa ler 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 joelho 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 vegetal 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 sozinho 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 trabalhos 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 lavar 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 mandar 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 sanduíche 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 Clima 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 Ambos 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 Ventoso 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 Rocha 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 Vegetal Vegetal Sozinho Sozinho Trabalhos Trabalhos Lavar Lavar Mandar Mandar Sanduíche Sanduíche Clima 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 Ambos 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 Ventoso 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 Rocha 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 Esperança 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 Compreendo 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 Compreendo. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Esperar. 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 Doente. 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 Ódio. 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 Senhorita. 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 Uralha. 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 Pergunte. 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 Frango. Esperança. Esperança. Compreendo. Compreendo. Ficar de pé. Ficar de pé. Esperar. Esperar. Doente. Doente. Ódio. Ódio. Senhorita. Senhorita. Oralha. Oralha. Pergunte. Pergunte. Frango. Frango. Mesa 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 Pão 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 Estômago 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 Leite 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 Preocupação 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 Finum 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 Cola 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 Vejo 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 Fácil 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 Pôrco 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 Mesa Mesa Pão 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 Estômago 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 Leite Leite Figur Períso Fácil 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 Referンド Refácil Café Fácil Fácil Durante Afácil Fácil Fácil Vejo Fácil Fácil Porco Porco Mosca 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 Pai 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 Café da manhã Quasei da manhã Quasei da manhã Quasei da manhã Boné 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 Convite 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 Cachorro 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 virar venha verde 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 mosca mosca pai pai café da manhã café da manhã boné boné convite convite geleia geleia cachorro cachorro virar virar venha venha verde 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 pulgaz 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 início 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 agora 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 Vezibol 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 Gato 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 Somente 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 Garfo 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Nublado 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 Vaca 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 Polegar Polegar Início Início Agora Agora Vesibol Vesibol Gato Gato Somente Somente Garfo Garfo Pedir Ampostado Pedir Ampostado Nublado Nublado Vaca Vaca Tesouras 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 Boa 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 Jovem 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 Bicicleta 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 Tênis 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 Preto 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 Mudança 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 Aluna 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 Feio 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 Cufinho 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 Tesouras Tesouras Boa 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 Jovem Jovem Bicicleta Bicicleta Tênis 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 Preto Preto Mudança 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 Aluna 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 Feio Feio Cufinho Cufinho Apagador 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 Transportar 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de porco Carne de porco Molhado 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 Chantar 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 Dente 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 Velho 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 Vestem 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 Ótimo 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 Amor 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 Apagador Apagador Transportar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Molhado Molhado Chantar Chantar Dente Dente Velho Velho Vestem Vestem Ótimo Ótimo Amor Amor Forte 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 Estude 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 Sonho 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 Lugas 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 Dança 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 Dedo 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 Desenhar 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 Popt 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 Evo 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 Ver 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 Forte 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 Estude Estude Sonho Sonho Lugar Lugar Dança Dança Dedo 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 Desenhar Desenhar Popt 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 Dedo 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 Do Dormir Para Atrás Para Atrás Para Atrás Para Tocar Tocai. 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 Vátrz. 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 Ponto. 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 Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Tiro do pé Vender 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 Pescoço 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 Obrigado 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 Contar 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 Dormir Dormir Para trás Para trás Tocar Tocar Dados Dados Ponto Ponto Tiro do pé Tiro do pé Tiro do pé Vender Vender Pescoço 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 Errojo Corpo 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 Relógio 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 Cadeira 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 Sujo 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 Golpe 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 Outono 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 Joguita Joquita 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 Vizer 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 Azul 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 Arroz 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 Corpo Corpo Relógio Relógio Cadeira 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 Outono Joqueta Joqueta Dizer Dizer Azul Azul Azidar 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 A A A A Lugal 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 Ombro 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 Em 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 Mãe 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 Formiga 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 Bonita 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 Vai 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 Cotovelo 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 Legal Ombro Ombro Em Em Mãe Mãe Formiga Bonita Bonita Vai Vai Cotevelo Cotevelo Exposição 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 Ensinar 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 Escova 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 Mat 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 Ftbol 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 Seguro 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 Mau 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 Pais Pais País 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 Sentar 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 Lápis 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 Susposição Suposição Ensinar Ensinar Escova Escova Mate Mate Futebol Futebol Seguro Seguro Mau Mau País País Sentar Sentar Lápis Lápis Chão 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 Ovo 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 Nariz 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 Bravo 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 Trabalho 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 Rir Rir A régua A régua A régua A régua Gritar 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 Chão Chão Atrás Atrás Ovo Ovo Gostar Gostar Nariz Nariz Bravo Bravo Trabalho Trabalho Rir Rir A régua A régua A régua A régua Gritar 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 Terminar 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 Quer 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 Leva 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 Rã 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 Avô 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 Grosso 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 Peixe 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 Amarbo 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 Calça 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 Enfermeira 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 Terminar 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 Quer Quer Leva Leva Rã Rã Avô Avô Grosso Grosso Peixe Peixe Amarbo Amarbo Calça Calça Enfermeira Enfermeira Pequeno 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 Ferver 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 Feliz 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 Chegado 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 Comida 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 Faz Quente 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 Saia Saia Pensar 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 Visita 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 Pequeno Pequeno Ferver Feliz Feliz Chegar Chegar Comida Comida Faz 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 Quente Quente Saia Saia Pensar Pensar Visita Visita Camisa 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 Medicum 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 Com Médico Conhecer 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 Perdo Perto Escolher 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 Precisar 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 Fancho 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 Faço Enviar 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 Sorriso 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 Chapéu 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 Camisa Camisa Médico 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 Conhecer 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 Perdo Perdo Escolher 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 Precisar Precisar Faço 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 Enviar 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 Sorriso 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 Chapéu Morrer 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 Quando De volta De volta De volta De volta Elefante 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 Através 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 Porta 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 Carne 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 Conhecer 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Chique 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 Morrer 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 Quando Quando De volta De volta Elefante 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 Através Através Porta Porta Carne 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 Conhecer Conhecer Por aí Por aí Chique Chique Coelho 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 Lento 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 Rompas 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 Fraco 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 Aguarde Aguarde, aguarde, aguarde. Seco, 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 seco. Encontrar. 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 Boca. 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 Sobrinha. 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 Lento. Rompas. Rompas. Fraco. Fraco. Aguarde. Aguarde. Seco. Seco. Encontro. 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 Filha Cão 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 Policial 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 Tio 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 Quiloroso 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 Pugaço 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 Pintura 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 Chuteiras 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 Repousa 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 Comer 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 Cão Cão Policial 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 Tio Tio Quiloroso Quiloroso Pugaço 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 Pintura 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 Alto Alto alto, chuteiras, chuteiras, repousa, repousa, comer, comer, caminhar, 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 cegue, 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 água, 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 tears, 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 rápido, 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 velozes, 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 começar, 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 gravata, gravata, gravata. Gravata Doces 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 Volta 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 Caminhar Caminhar Segue Segue Água Água Ter Ter Rápido Rápido Velozes Velozes Começar Começar Gravata Gravata Doces Doces Volta Volta Puxar 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 Longum 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 Interruptor 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 Perna 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 Serpente 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 Par 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 Coor 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 Fritar 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 Livro Puxar Puxar Longo Longo Interruptor Interruptor Perna Perna Serpente Serpente Par Par Cor Cor Fritar 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 Urso Urso Livro Livro Açúcar 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 Rato Rato Amarelo 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 Amiga 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 Pé 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 Cinzento 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 Fora 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 Falar 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 Açúcar 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 Amiga Com sede Com sede Mão Mão Pé Em Pé Falar Barato 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 Bode 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 Sentir 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 Assar 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 Caro 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 Família 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Experimentar 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 Castanho 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 Teão 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 Barato Barato Bode Bode Sentir Sentir Assar Assar Caro Caro Família Família Com licença Com licença Experimentar Experimentar Castanho Castanho Leão Leão Baixo 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 Aprender 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 Bumbida 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 Batata 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 Pergar Bumbida Toga Bumbida 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 Jolaibol Jolaibol Comprar 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 Usar 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 Lição 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 Certo 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 Baixo Baixo Aprender 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 Pagar Pagar Voli-bol Voli-bol Comprar Comprar Usar Lição Lição Certo Certo